Fala aí pessoal do canal, quem fala com você aqui é Vitor Cândido do canal Cândido N7 aqui nessa plataforma. Nesse momento eu estou com o Ray Tracer desligado e mesmo assim com o Ray Tracer desligado, de fato é um jogo muito bonito. Muito obrigado a um dos membros do canal que me deu o jogo de presente há um bom tempo, mas eu estava esperando as otimizações desse jogo chegarem para poder curtir mais o jogo. É um jogo que tem uma legião de fãs, muitas pessoas estão aguardando ansiosamente por essa atualização, que foi muito bacana por parte da produtora, de graça essa atualização que foi disponibilizada na madrugada do dia 13 para 14, tanto para Xbox, tanto para Playstation como para PC, tá bom? Então atualiza aí você, é de graça. É raro, não é toda produtora que dá uma coisa tão legal assim, um upgrade de geração, só que ela está apresentando alguns problemas. Um dos bugs que eu enfrentei aqui no canal foi o contexto de quando você abre a gameplay com o Ray Tracer ligado, dá um erro, dá um crash no jogo, é gerado um relatório de erro, que é até importante você liberar esse relatório, confirmar esse relatório para que você possa ajudar a produtora a otimizar o jogo, a melhorar o jogo, né? Então eu acho que vale a pena isso. Eu estou correndo aqui de forma deliberada, tá? Porque é um jogo que não é meu estilo de jogo, não é meu estilo de jogo mesmo, tá? Mas eu quero aprender porque é bonito, eu acho que vale a pena a experiência com muitos jogos aqui na lista do canal de jogos, então um dos bugs que tem acontecido, o pessoal tem reclamado bastante, é a questão do Ray Tracer, mesmo eu estando utilizando um dos últimos drivers da NVIDIA que foi otimizado especificamente para esse jogo. Um outro problema que o jogo também tem enfrentado é a questão da grande queda de performance quando o Ray Tracer está ativado. Nós conversávamos inclusive com o rapaz do CapFrame X, seguente no Twitter lá, o desenvolvedor responsável pela ferramenta CapFrame X, nós conversávamos que quem está tirando onda na verdade é a série 4000, que mesmo assim a série 4000 tem tido problemas, mas a série 4000 possui a vantagem do frame generator, né? Eu acho que frame generation, acho que assim, aquela tecnologia que a placa possui de criar aqueles frames extras, tanto permitindo um FPS um FPS alto. Dá uma olhada aí, eu fiz questão de filmar um cenário onde eu coloquei o Ray Tracer ligado e desligado, dá uma olhada aí. Você vai ver que perda de performance considerável você tem, que acaba tirando o prazer de utilizar a tecnologia. Além dos bugs e erros que eu já falei no início do vídeo, questão do erro na abertura do jogo, dá para você contornar com o macete que eu falei para vocês, iniciando a gameplay com o Ray Tracer desligado, depois você liga o Ray Tracer já estando na gameplay, aí você consegue sem ter problema. Só que esses tipos, a grande queda de performance faz para os modelos mais modestos, não, porque a 3080 nunca foi modelo modesto. A 3080 é um excelente modelo, a 3090, 98 são placas incríveis, 3070, né? Tem amigos nossos do canal que estão tendo esses valores que eu estou tendo na 3080 em Full HD na 3070 e são placas incríveis. Então esse é aquele momento que eu converso muito com meus clientes, eu bato na tecla muitas vezes com o pessoal aqui do canal, que os jogos estão querendo descredibilizar a qualidade do nosso setup. Os jogos estão querendo diminuir o nosso hardware, os jogos estão diminuindo a qualidade do nosso GPU. Então o que eu optei fazer? Eu não vou utilizar a tecnologia do Ray Tracer, que mesmo sem o Ray Tracer o jogo ficou muito mais bonito que a versão original, né? Mas seria interessante poder usar o Ray Tracer? Eu acharia sim, mas se eu tivesse um FPS que valesse a pena. Se eu tivesse um FPS legal, não quero 100, não quero 200, mas 60 FPS seria o mínimo tolerável para uma experiência agradável. E quando eu consegui chegar a 60 FPS com o Ray Tracer ligado, eu precisei massacrar a qualidade gráfica em diversos fatores no jogo. Então eu acho que aí já começou a não valer a pena. Sobre stutters, você pode observar aí, foi raro quando eu vi stutters no jogo, tá legal? Às vezes você tem uma queda de FPS sim, vai muito da carga do cenário, mas que jogo bonito. Hoje, à medida que eu fui fazendo alguns testes aqui para o canal, eu pude observar porque as pessoas falam tanto desse jogo, porque as pessoas gostam tanto desse jogo, é porque de fato é difícil nos dias de hoje você ver um jogo com tanto capricho e esmero, mas como todas as novidades, todas as melhorias gráficas que os jogos têm recebido atualmente, muitos jogos que são incríveis, tiveram história, tiveram uma história bonita, de repente recebem uma atualização que massacra o jogo, que pesa o jogo, trouxe bugs, trouxe questões de performance, mas uma vez que você se dispõe a não utilizar a tecnologia Ray Tracer, pelo menos no meu cenário, no meu setup, é importante que você deixe na descrição do vídeo como é que está sendo a sua experiência, como é que está sendo no seu computador, no seu equipamento, porque é isso que importa, a experiência pessoal. A minha experiência não é normativa, não é lei, é a experiência de cada um. Como é que está sendo a experiência no seu computador, se você tem um processador AMD, farei testes também na 3060, na 3050, para podermos saber aqui no canal como está a performance do jogo, mas é um jogo legal, eu vou estar achando massa, estou aprendendo aqui com os tutoriais aqui, tenho muito o que aprender, tenho muito vídeo na internet para assistir, para apanhar o mínimo possível aqui, mas se você curte, vale a pena, está muito bonito, você pode observar aí a beleza do gráfico, é genial, genial mesmo, muito caprichoso, para a idade que esse jogo tem, poxa cara, é muito maneiro poder ter uma experiência do jogo como é, como esse, sendo que aí se você tiver uma série 4000, mesmo a série 4000, como eu já falei, já canais de referência, de benchmark, observaram problemas de performance, mesmo com os recursos que permitem uma quantidade de quadro maior, como eu falei, o frame generator, então, mas vamos acompanhar os próximos dias aí, torcer que a produtora consiga alinhar o jogo, para deixar ele bacana, fluido, para que todos possam ter uma ótima experiência em seus setups. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu joinha, valoriza muito o nosso trabalho, segue a gente aqui no canal, vai ser um prazer ter você aqui, e se quiser tornar membro, planos a partir de 2,99, um grande abraço para você e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend